Oi, gente. Eu sou a Emanuele. Eu fui aprovada em primeiro lugar no EMOC de Pernambuco. É o EMOCentro de lá. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória na área dos concursos. O meu histórico de provas de concurso começou há muito tempo. Na realidade, eu já fui aprovada e exonerada de um concurso aqui no meu estado, de Alagoas. Eu fui aprovada no concurso da Casal em 2016. Eu iniciei e com 15 dias eu deixei o concurso porque eu tinha sido aprovada no concurso da Residência Multiprofissional. E aí eu preferi ir para um concurso da minha área, já que o da Casal não era, era uma área administrativa. E aí fiz os dois anos de residência, retornei para a minha cidade e continuei a trabalhar na área da saúde. E fui vendo que trabalhar com saúde no hospital era o que eu gostava, mas o concurso é o que daria uma estabilidade. Eu vi isso na pandemia, que era um momento de crise e tudo estava muito estável. Eu tive que estudar em 2020 começou a ser anunciado o concurso da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. E foi o primeiro concurso que eu fiz para valer. E me matriculei no cursinho presencial, né? E dediquei tempo, energia. Então eu comecei a estudar no dia 31 de outubro de 2020 para esse concurso. Mas não foi aprovada. Logo depois fiz um outro concurso, que foi o da Funsaúde, no Ceará. E também não foi aprovada. E aí eu vi que eu precisava, além do cursinho presencial, eu estava precisando mudar a estratégia. E aí eu comecei a ver que alguns desaprovados nesses concursos faziam o Psicologia Nova. Faziam o curso de Psicologia Nova. E aí foi quando eu o conheci e me inteirei. Um amigo meu, que é concurseiro, também me indicou. E eu assinei o Psicologia Nova. Comecei a fazer o curso Psicologia Nova para Prefeituras. E fui fazer o concurso da Prefeitura de Recife. Na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. E aí fui aprovada. E depois eu comecei a fazer outros concursos em outras áreas também, fora a área da saúde. Muito pouco perceber que a área da saúde tinha poucos concursos. Às vezes a remuneração é muito baixa, muito desvalorizada mesmo. E aí eu comecei a fazer concurso do TJ. Comecei a fazer também concurso do CRP, por exemplo. Até que apareceu o Sara. E esse pré-concurso eu estudei muito. Estou aguardando o resultado. E passei agora no concurso do EMOP. O concurso do EMOP teve como banca o Instituto Avalia, que eu não conhecia. É uma banca, para mim, era desconhecida até então. E o que me ajudou a passar nesse concurso foi realmente a caminhada, o meu percurso. Para esse concurso eu revisei. Eu só revisei. Eu não assinei nenhum cursinho direcionado. Até porque, como era uma banca pouco conhecida, eu não achei nem questões anteriores. Então eu fui revisando tudo o que eu já sabia. Eu vi que os assuntos eram muito semelhantes aos concursos da área da saúde que eu já tinha feito. Então eu fui só revisando até a data da prova, que foi 11 de dezembro de 2022. E o resultado saiu recentemente. Saiu dia 17 de fevereiro. Ainda pretendo fazer outros concursos, né? Estou aguardando pelo resultado do Sara. Vou fazer o do TJ do Rio Grande do Norte, por mais que não seja na área da saúde, que é a área que eu tenho mais afinidade. Mas é uma oportunidade também muito boa. Fico aqui no Nordeste. E vou continuar a estudar. E eu costumo pensar que eu aprendi a estudar para concurso. Porque não é parecido com nenhum outro... Por exemplo, a graduação, enfim, a residência. A forma como eu estudava não chega nem perto da forma como é que se estuda para concurso. A gente precisa aprender a estudar para concurso. E nesses dois anos, eu fui vendo o que é que dava para mim, o que é que funcionava comigo, o que é que não funcionava. Eu precisei começar a estudar de forma presencial. Porque eu não tinha ritmo de estudo. E o presencial foi importante para mim no início. Mas depois que eu ganhei um certo ritmo de estudos, hoje eu prefiro estudar por cursinhos online mesmo. E é aí que o Psicologia Nova entra, né? A partir do meu estudo online. Que agora está funcionando melhor do que o presencial. Mas eu acho que cada passo que você dá, cada reprovação, né? Cada prova que você não passa. É importante fazer uma revisão, né? O que foi que aconteceu ali. Eu estudei menos, tá? O assunto que caiu muito. O porquê foi. Uma coisa que funciona muito bem para mim. É também fazer um filtro dos assuntos que mais caem. Através de um filtro de questões, né? Pegar provas anteriores. Fazer meio que um raio-x da banca. Que alguns sites até fazem isso. Então, até pelo meu pouco tempo disponível para estudar, eu precisava fazer isso. Eu precisava entender o que é que mais caía para poder começar por ali. E não perder tempo estudando coisas que caem pouco, coisas pouco significativas. Era assim que eu conseguia direcionar melhor o meu tempo de estudo, né? Já que eu tinha pouco tempo. Eu trabalhava o dia todo no hospital. Chegava à noite e estudava naquele momentinho ali. Sei lá, de 8 horas da noite até as 10. Ou nem conseguir isso tudo por estar muito cansada. No final de semana é que eu investia muito tempo estudando para concurso. Muita renúncia, muita abdicação, né? Muito investimento. E muito tempo também para que as aprovações começassem a chegar de uma forma mais significativa. Ou aprovações ou quase aprovações. Que cada degrau que eu vou subindo, para mim, são vitórias, né? E é mais ou menos isso, assim, o meu percurso, a minha caminhada, né? Faz mais ou menos dois anos. E o que funcionou foi isso mesmo. De eu ir acerto, né? Ia testando tal coisa e não, não funcionou desse jeito. Então, vou mudar a estratégia. Nunca funcionou para mim cronograma. Eu nunca consegui seguir cronograma. Então, era sempre muito... Eu fazia um planejamento meio que diário. De estudo. Se eu tivesse, sei lá, uma hora, meia hora disponível. Entro em atendimento ou outro. Ou até mesmo a hora do almoço. Ou, sei lá, estou na consulta médica esperando. Então, eu costumava resolver questões. Que a gente estuda para resolver questões, né? Não aprova. A gente só aprovava se a gente acertar o maior número de questões. Então, resolver questões era... Eu tentava fazer o maior número de questões, assim, diárias. Tem dias que eu conseguia muito bem. Tem dias que eu não conseguia. Mas eu procurava ter paciência, né? Comigo mesma. Mas a gente sempre vai sentir uma ansiedade. Porque é muito assunto. É muita coisa. É muita pressão. E a gente quer passar logo. A gente quer logo os resultados. Mas, infelizmente, eu só vim começar a colher os frutos com mais ou menos dois anos depois, né? Seria muito bom se fosse mais rápido. Mas eu acho que é isso, né? Para cada um vai funcionar de uma forma diferente. E a gente precisa descobrir o que é que funciona para a gente. Para outras pessoas funciona um cronograma, um plano, né? Para mim não funciona nada disso. Tem que ser no dia a dia mesmo. O que é que eu vou conseguir fazer aquele dia? Respeitando meus limites. Respeitando meu tempo. Respeitando, enfim... As minhas emoções também. Como é que eu estou me sentindo. Por exemplo, no concurso da FUNSAúde. Eu não estava me sentindo bem. Eu estava muito frustrada por conta dessas aulas. Então, eu não consegui estudar bem para esse concurso. Não consegui nem mesmo revisar. Então, aquilo ali... O emocional acho que influiu muito, né? E... Acho que é mais ou menos isso. É um percurso ainda... Acho que... Pequeno, né? Tem muita gente estudando muito mais tempo. Estou colhendo alguns frutos agora. Mas eu pretendo continuar estudando. Continuar nessa caminhada. Para galgar lugares melhores, né? Com cursos melhores. Gosto muito da área da saúde. Mas estou também tentando experimentar outras áreas. Eu acho que a saúde, infelizmente, é muito desvalorizada ainda. Né? E... Apesar da importância dos profissionais da saúde. Infelizmente... As remunerações... A maioria dos concursos... As remunerações não são boas. Então, eu venho aí também... É... Estudando para outras áreas. É... E... Feliz com meus resultados, né? Eu gostaria de agradecer... Né? A Deus e a minha família, principalmente, né? Por... Por me ajudar. Por me dar apoio. Nessa caminhada aqui não é fácil. Se eu não tivesse esse apoio dessas pessoas, né? E de amigos também. De pessoas próximas que conheciam o quanto que eu me esforçava. O quanto que eu abdicava. Para estar ali estudando. Para estar investindo no meu futuro. Né? É... Isso foi de suma importância para mim. Esse apoio, né? E também quero agradecer os meus professores, né? Principalmente do Psicologia Nova. O professor Alisson. Sou a professora Monique. Que foi muito importante a contribuição. Principalmente no curso de discursivas. Do TJDFTI. Me fez... É... Enxergar que eu podia muito mais do que eu achava, né? Numa discursiva. Que eu estava com muito medo. E... Fiz outras provas discursivas. A partir dos ensinamentos. De Monique, né? E... Me dei muito bem. Né? Muito melhor do que eu imaginava. É... Agradecer também os professores dos outros cursinhos, né? Que também contribuíram. E... Agradecer a mim mesma, né? Pelo meu esforço. Eu acho que a gente precisa reconhecer. Quando a gente... Quando a gente se esforça por alguma coisa. Né? E eu sei que... Eu sei que eu me esforcei muito. E... E vou continuar me esforçando, né? Para cada vez conquistar resultados melhores. Eu... Eu sei.